Estou aqui fora na minha casa e olha o que está aqui. Uma caixa gigante que é um convite para o carnaval. Olha isso. Gente, ops, olha o tamanho de se vier. Olha isso. Carnaval São Paulo, Carnaval Salvador, Carnaval Olinda, Carnaval Rio de Janeiro. Gente, quero agradecer a Brama. Muitíssimo obrigada por me convidar para o carnaval. Eu amo o carnaval. Faz muitos anos que eu não vou. E estava com saudade. Então, muito obrigada pelo convite. E agora tem que decidir onde é que eu vou, né? Porque tem tantos lugares. O que vocês acham? Onde será que eu vou? O que vocês me dizem? Agora tem que decidir onde é que eu vou. Vocês me ajudam? Para onde eu vou? Rio de Janeiro, São Paulo, Olinda, Horizontina. Onde eu vou? Então, conto com vocês para me ajudar. Onde vocês acham que é o melhor lugar para passar o carnaval no Brasil.